O fortalecimento do SUS com participação social é a prioridade do governo. Foi o que defendeu a ministra Nízia Trindade no encontro internacional sobre os desafios da política de atenção especializada em saúde. Nas nossas discussões iniciais no Ministério da Saúde, falamos de uma saúde para todos, mas com um adendo, uma saúde de qualidade para todos. Essa tem que ser a nossa meta. Não podemos nivelar por baixo, como se diz, e por isso esse esforço de associar todas as áreas de atuação do SUS e envolver fortemente a participação social, comunicando para a sociedade nossas propostas.